Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa. Toda terça-feira, às 13 horas, temos um encontro aqui nesta esquina onde tudo acontece. As manifestações culturais das mais variadas, das mais diversas, para você e para o mundo. Afinal, estamos para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está do outro lado do globo. É isso aí. E hoje a gente tem uma pauta muito bacana, ele é dramaturgo, ator, diretor. Eu tenho o prazer de receber Marta Abreu, seja bem-vindo à Esquina da Cultura. Marta, obrigado, obrigado a todos que estão aqui com a gente. Obrigado por esse espaço dedicado à cultura, às artes aqui no Brasil. Um país que está precisando muito valorizar e colocar energia na sua cultura e na sua arte. Muito obrigado. E eu que agradeço novamente, concordo com você, né? Estamos em um momento muito difícil para a cultura, que já não era tão valorizada da forma que ela merece com os grandes artistas que nós temos nesse país. Mas a gente resiste, né, Márcio? Sim, com certeza. A gente resiste e existe com muito vigor, né, nas ações, nas criações e nas lutas também. É isso aí. Mas antes da gente falar de todos esses espetáculos que você escreveu, né, o Seu Dramaturgo, que você criou, me conta um pouquinho de você para os nossos telespectadores, nossos internautas, você tem a formação de ator, mas também é produtor, diretor, como aconteceu isso na sua vida? Bom, a minha trajetória talvez seja muito parecida com, tenha pontos em comum com muitos artistas no Brasil da minha geração, nasci na década de 70, sou do Rio de Janeiro, mas fui adolescente com a minha família para Curitiba, uma cidade que foi importante para mim nesse período de formação, assim, adolescência para a idade adulta. Eu morei muitos anos em Curitiba, fiz muitas coisas lá e, entre elas, a criação da Companhia Brasileira de Teatro, que esse ano, 2020, 2021, completa 20 anos. Bacana. Então, tanto a minha formação quanto a minha trajetória passa pela vivência de experiências diversas do coletivo, né? Então, com a Companhia Brasileira, a gente criou uma trajetória muito vigorosa, tanto de criação de espetáculos, de pesquisa em dramaturgia e em diversos outros campos ligados ao teatro de uma maneira mais ampla, com muitas conexões com diversos artistas de regiões diversas também do Brasil e com um diálogo forte também com outros países. Então, nesse conjunto de ações, aparecem encontros importantes, né? Que ficam para a vida, assim. Então, tem vários espetáculos que foram um motivo não só da produção de dramaturgias que estão aí, que fazem parte do repertório da Companhia, que circularam e circulam muito. Até hoje, né? Até hoje. Assim como de encontros artísticos e que são encontros na vida, né? A Companhia não é um grupo fixo de atores ou de artistas, mas ela é um campo de articulações justamente de encontros artísticos. Então, tem muita gente que faz parte desse universo de criação que a Companhia se transformou, felizmente, e que continua sediada em Curitiba, tem a sua sede, o seu escritório lá, mas que, digamos, é um centro convergente de encontros de artistas de diversas partes, né? Então, muitos trabalhos fazem parte desse repertório, os mais recentes são, com a Companhia Brasileira, são o Preto, o Projeto Brasil e o Porquê Não Vivemos, que é a peça que estava em cartaz em São Paulo antes, durante, antes da pandemia e que teve que ser interrompida a temporada, a gente vai voltar tanto quanto antes, né? Seja possível. E tem, eu fiz também alguns trabalhos importantes com o Grupo Galpão, que é um grupo muito importante, né? No imaginário e no panorama da cena brasileira, é um grupo que tem mais de 40, tem praticamente 40 anos de existência e que é sediado em Belo Horizonte, é um grupo fundamental para a cultura brasileira, né? Assim, um exemplo de afirmação do profissionalismo e do brilho da nossa arte no Brasil, né? Enfim, são muitos trabalhos ao longo desses anos todos. Nossa, eu estou vendo aqui muita coisa, né? Muitos espetáculos você, aí, de sua autoria, e é um repertório grande mesmo, e você tem a possibilidade de montar todos esses espetáculos mesmo, né? Sim, ao longo, quer dizer, a gente sabe o quanto o Brasil é um país complexo em relação aos seus sistemas culturais, a como a arte, a cultura é fomentada ou não, né? Num país tão desigual, que tem muitas lacunas em relação a contar a sua própria história, que tem lacunas imensas em relação à própria memória da sua arte, da sua cultura e de outros campos também na sociedade. Então, mas a companhia, assim como outros grupos, e o meu trabalho, assim como de tantos outros artistas, encontra nas brechas modos de existência e também de proposição de formas de existir, né? De modos de produção. Então, também, o trabalho na arte, na cultura, num país como o Brasil, precisa ser vinculado também com o entendimento, com uma dimensão política do que pode ser a arte no mundo e também com um compromisso muito grande com ações formativas, né? De formação mesmo e de circulação de ideias e de bens artísticos e culturais, né? Então, todos esses coletivos e grupos, companhias no Brasil, muitos têm compromisso com isso que eu estou mencionando aqui. É muito bacana porque, através desses coletivos e desses espetáculos, que há questionamentos, né? sobre todas as relações humanas, sobre todo o comportamento da nossa sociedade. Enfim, o trabalho de vocês é muito importante e se morrer, morre o país. O país sem cultura não existe. Não existe. É, existe. E você também tem uma parceria aí com o Renato Sorra, com a atriz Renata Sorra. Me conta um pouco sobre essa parceria e quais os projetos aí que vocês desenvolveram juntos. A Renata é uma das artistas, assim, que faz parte desse espectro, desse conjunto de artistas que eu mencionei que estão ligados à Companhia Brasileira. A Renata, a gente trabalha juntos desde 2011, 2012, fizemos três espetáculos juntos e mais essa ação digital que se chama Em Companhia, que fizemos durante a quarentena e que vai se apresentar de novo, assim, digitalmente, no dia 15 de outubro, agora, pelas plataformas do Sesc Ceará. Olha só. O Sesc de Fortaleza, muito legal. Aliás, o Sesc, no Brasil inteiro, em São Paulo especialmente, mas no Brasil inteiro, tem sido, sempre foi fundamental para a arte, para a cultura no Brasil. E agora, nesse período tão duro que a gente está passando, é um foco de resistência, de pensamento e de apoio e políticas, assim, ações para as artes, para a cultura, que precisa ser mencionado e aplaudido, e que a história vai dizer a importância dessas ações que o Sesc tem feito ao longo da história do Brasil, mais especificamente nesse período de uma importância radical. Sim, com certeza. Eu acompanhei alguns projetos ao vivo, né? Foi lá online, que o Sesc manteve durante essa quarentena toda, esse período todo de isolamento. Mantém ainda, hein? Mantém, com certeza. Nós não sabemos ainda até quando isso vai, não é mesmo? E, então, é realmente, o Sesc também entrou para a história nesse sentido desse período tão frágil que a gente está vivendo. É, fundamental. E proporcionou tantos trabalhos como esse. Um trabalho que eu fiz no âmbito da Companhia Brasileira, junto com a Renata, foi, na verdade, uma dramaturgia que eu articulei a partir, escrevi pequenos textos, mas usei muitos fragmentos de obras que a gente fez juntos, mas também de uma peça que ela fez quando era mais jovem, que é uma montagem da Gaivota, do Tchekov, histórica, dirigida pelo grande diretor Jorge Lavelli, um argentino radicado na França. Foi uma montagem histórica que eu não cheguei a ver, porque eu não existia ainda no teatro. Eu era criança. Mas, então, eu compus essa pequena ação digital com a Renata, que nos deu muito prazer, nos deu um respiro. Muitas pessoas assistiram. milhares de pessoas assistiram pelas plataformas digitais. a gente vai ter a chance de fazer de novo dia 15, então eu convido a todos que estão aqui assistindo pra ver no dia 15. Procura lá nas redes sociais e tal, mas pelo Sesc Ceará, dia 15, vai haver novamente uma chance. Quero agradecer o convite do Sesc pra fazer isso. E também, dois dias antes, nos dias 13 e 14, também pelo Sesc Ceará, eu vou dar um curso sobre dramaturgia e performance. As inscrições estão abertas, quem quiser, é só procurar lá nas plataformas do Sesc Ceará. Então, com a Renata, só pra complementar a sua pergunta, a gente fez algumas peças que estão no repertório da companhia ainda e que são fundamentais. A primeira foi o Esta Criança, que é uma dramaturgia que eu fiz a partir do texto do francês Joel Pomerat, que foi a primeira peça juntos. Depois, a próxima foi o Crum, que é um texto israelense do Hanok Levin, que eu fiz uma adaptação junto com a Nádia Nair, a minha grande parceira na companhia brasileira, de dirigir a peça com um elenco extraordinário. Depois, a mais recente, 2017, 2018, que faz parte do repertório da companhia, e uma peça que a gente viajou em muitos países e além de muitos lugares no Brasil, que é o Preto, uma peça muito importante que eu escrevi junto com a Grace Passor e a Nádia Naira. Que fala sobre? Fala sobre racismo, o vigor também da nossa história de negritude e de muitas outras questões, sobre coexistência de diferenças. É uma peça que é muito importante para a gente. Maravilha! E você tem muitos prêmios também, né, Marcio? Estou vendo aqui que você já recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Bravo, o Prêmio Shell, o APCA. Fala um pouquinho desses prêmios todos e como você se sente com esses prêmios, que deve ser muito gratificante. Sem dúvida. Recebido, né? Fala um pouquinho. É, assim, os prêmios, eu acho que os prêmios, todos os prêmios de arte, cultura, a existência desses prêmios é muito importante porque, de uma certa maneira, eles jogam luz sobre justamente o trabalho de criação e sobre o movimento da cultura no país, o que amplia a percepção da sociedade de um modo geral sobre o campo da arte e da cultura, né? Então, eles cumprem um papel muito importante na valorização da cultura no Brasil. Então, eu fico muito, como você mencionou, fico realmente muito gratificado, feliz de ter recebido todas essas indicações e esses prêmios e essas menções. é claro que os prêmios, eles são importantes, mas não são eles, na verdade, que são apenas eles que dão a dimensão do trabalho, né? E move também, né? É, eles fazem parte de um conjunto de... como eu posso dizer, de ações no mundo da cultura e da arte que se complementam, né? Então, os prêmios são muito importantes dentro de uma rede maior e talvez a que a gente deva olhar com mais vigor e cobrar são as políticas públicas para o fomento das artes e da cultura, inclusive o fomento da existência desses prêmios, né? Maravilha! É isso. Márcio, eu vou chamar um comercial rapidinho, eu volto já já com você e você que está aí conosco. Espera um pouquinho que eu já volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto